Margarida, já é um monstro Eu gosto É de Bolacha Margarida Oh, vai mais alto Mais alto que o braço Não, mais alto Oh, sai daí a nozfia Sai Sai Vai Margarida, já é um monstro Eu gosto É de sucio Com vinho de branco Tepa 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 A chave para te semendar Guarda segredo, ó meu Destróbrio a verdade A guilda do que se esqueceu De quem tu és neste mandado O dia das sombras é tão jovem Pois é na sombra do que se esqueceu Vem à caverna e descobrirás porquê Efetivamente, divertidamente Esta irmandade que é Ah, não pode enganar O dia das sombras é tão jovem E era só que ela não sabia Mas é das sombras que te descobri uma coisa Vem à caverna e te compras Porquê? Sim, 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 sim Tu não és que eu descobri Tu dois colegas meus dois até tarde Como eu Só é que eles perderam as sombras Alguém se retirou as sombras As sombras deles, ai! E eu não sabia Pois é que eles não têm Que você fez na fola? Que você fez na fola? Deixa eu descaçando Que eu parto! Padre canro! Que você fez no canto! Como eu tenho medo Você fez no canto! Você Stop! O que é isso? Vá-a com o Vai celular, vai celular! Vai celular, vai celular! Música 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 Tchau, tchau. O que tu dizer é que a cidade lhe recorrer Não quero que tu tomou tanta luz E quem disse se escapou outra mega pressões Ideias que chegaram para fazer construções Mostro do tempo que a nossa cidade Estará bem mais linda E quem tu queres nunca mais teremos Aquela maldade Não sou ninguém louco Você ainda não determination E quem se você realmente quer Não foram as populações Não estão em mãos Nem atidinhas Desculpe ха Resulg Aposcimento Oh, siamo Quando a genteる Su... 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 AHHHHH!